O que é o desafio? O que é o desafio? Agora, outra coisa é se há água potável disponível para colocar. Quase tudo sempre, quase todo o tempo que São Paulo tem, hoje nós vivemos uma situação excepcional que todos conhecem. A nossa produção de água potável na região metropolitana de São Paulo caiu 27%. Estamos em uma situação completamente anormal e, portanto, a disponibilidade de água para a população não é normal. Isso ninguém explicaria isso. Ok? Bem, a Austrália passou por uma crise nos anos 80, na primeira década da Síria, em nove, durou vários anos. E, ao final desse período de vários anos de seca, eles publicaram esse estudo, um estudo sobre o que aprendeu, o que a Austrália aprendeu com a seca. Isso é uma coisa que nós temos feito. Nós não acabamos, nós estamos dentro de uma seca, não saímos dela, mas certamente seria uma maluquice se nós não olhássemos para trás o que está acontecendo, aprendêssemos com o que está acontecendo e nos prepararmos melhor para o futuro. Quer dizer, algo análogo a isso, teremos que fazer. Eu acho que essas discussões como essa são inícios do processo de nós chegarmos a um diagnóstico e a um mapa para onde temos que evoluir para nos prepararmos melhor para o que está acontecendo agora, para não repetir o que está acontecendo. No relatório daí, eu vou fazer o seguinte, meus primeiros slides, eu vou tratar de três ou quatro temas diferentes. Resolvi reunir três ou quatro temas diferentes. Primeiro, o primeiro tema é fazer um contraponto entre o que está nesse relatório australiano e o que nós estamos vivenciando agora. Tem esse gráfico lá, mostrando as afluências a um reservatório em Perth, na área da Austrália. Mostrando claramente, uma média de novo termo, que parece, está diminuindo, quer dizer, é um decréscimo brutal, depois mais ainda. Então, olha, acontece algo fantástico na história. Porque a primeira coisa que eles dizem, é algo completamente inesperado. De fato, quem estivesse aqui nos anos 70, imaginaria que a disponibilidade de ele que estaria nesse patamar, der uma queda, der uma nova queda. Algo está acontecendo. Há mil explicações do que está acontecendo, eu não vou entrar nisso. Se é a mudança climática, se é a mudança do uso do solo, ou se é outra coisa, por quê? Os fenômenos, fenômenos, quer dizer, uma coisa é a constatação que existe um fenômeno. Outra coisa é que explicações tem para o fenômeno. Tem mais explicações, eu não vou entrar. Bom, nós, isso aqui é afluência, vazões, afluência, cantareira. Né? Mostra o seguinte, estamos lá, a vazão em torno é quase 40, 40 metros por segundo é a média. É a total, cantareira são quatro reservatórios. Quatro reservatórios. A fluência total e na ordem, média, era, sempre foi, até hoje, xaxá média, cerca de 40. O que nós tínhamos de pior, até o 2012, o pior ano do histórico era 1953, ele é um pior ano histórico por Catareira e por setor elétrico também. O setor elétrico tem um período crítico, que é o período mais cego, que é a primeira metade da década de 50, e 1953 é considerado pior ano do histórico. Bom, então nós temos, quer dizer, o que é, quando você tem uma série longa, isso hidrologicamente é uma série longa, são 80 e tantos anos, quando você tem uma série longa, há vários critérios para você projetar, planejar e projetar sistemas hídricos, pode ser o sistema de produção de energia elétrica, pode ser o sistema de energia de água, etc. Há vários critérios, vários métodos, mas um deles é você dimensionar para a vazão firme, isto é, se diz assim, olha, já que eu tenho 82 anos de idade, eu me preparo para estar, se acontecer pior ano que já se verificou, numa longa série, eu estou robusto, eu existo. Então esse é o critério do Sabesp. O Sabesp dizia, olha, se acontecer de novo em 1953, estamos bem. é o pior que já tinha sido observado em décadas. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é isso, os últimos três anos, 2012, 2013 e 2014. 2012, 2013, entre 20 e 30, 25 na verdade, 2014, 8 vírgula qualquer coisa, menos de 10. 2018. Então, quem vai chegar no final de 11 anos, está ali trazendo alguma coisa, entretanto, o que é que se fosse ser um passo de vista, um passo de vista, e fortaleza, o que é que eu sou eu e o que 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 sou eu, ser o time de ser o time de ser o time de... Porque estar preparado para esse evento, esse aqui, e essa média aqui nos últimos três anos, significa mais obras, é claro. Lá atrás, quem dissesse isso, seria suspeito de estar querendo fazer obras desnecessárias. Agora, é exposto, a gente já conhece o que está aqui, o que aconteceu, não há dúvida nenhuma que nós temos que aprender com o que aconteceu, e estarmos preparados, com o mesmo critério, nós temos que estarmos preparados para esse tipo de fenômeno. A vazão média, que está em torno agora, nos últimos três anos, está em torno de 20, metade da vazão média que tinha os anos, 40, metade. E isso significa enormes sacrifícios para a sociedade. O que significa isso? O que significa estar preparado para sair de qualidade, em vez de contar com 40, contar com 20. o que significa que tem que fazer um monte de investimentos para atuar do lado da oferta, aumentar a quantidade de água consumida, e atuar do lado da demanda, diminuir o consumo, que é o que estava sendo falado antes. O que a gente faz para gastar menos água? Isso significa que quem paga isso? Quem paga isso? Quer dizer, quem vai pagar as obras, ou quem vai pagar a dimensão da demanda, políticas, públicas, quem vai pagar isso? Como consumidores, aquelas tarifas que se tiram de recursos para fazer isso. A Sabesto, excepcionalmente, como é o caso geral do Brasil, com quase todas as empresas da China do Brasil, elas são deficitárias, quase todas. Elas recebem recursos do tesouro, elas recebem dinheiro do governo, portanto, do contribuinte. A Sabest, em mais duas ou três empresas, ela não depende do subsídio governamental, ela depende apenas das tarifas, ela vive com o recurso pago na conta de água. Portanto, se nós quisermos enfrentar, estarmos preparados para aprender com essa experiência e enfrentar isso, as tarifas vão ter que subir, ou vai ter que ter subsídio governamental. Por mais que nós melhoremos a nossa eficiência, que deve ser melhorada, seja a eficiência na extração de água, no tratamento e nos padrões de consumo, tudo tem que ser melhorado. Mas não se resolve só com isso, não é soft só, é preciso muita hora, muita hora. Precisa aumentar a oferta. Bom, a mesma coisa visto de outra maneira. Aqui está a vazão média fluente da cantareira, se fizer aqui, a média da 8,40, como já tinha mostrado. Aqui, aquela que eu falei de 1953, que já era quase, a vazão média de 1953 foi 25 metros por cima, pouco menos 25, muito menor. Então, como eu disse antes, a Sabesp estava preparada para a ocorrência do fenômeno azul. E era um bom critério. Era um critério que usaram. Eu dou aula na pós-graduação de engenharia da UFRJ, na COP. E eu sempre ensinei meus alunos, aproveitar para o pior, a vazão firme, que é a azul. O que aconteceu? Opa! O que aconteceu? Foi a vermelha, 2014, 2015. E como é que estamos agora em 2015? Voltando àquela figura, 2015, não acabou ainda, esse aqui eu tenho de janeiro a dezembro. Em geral, os hidrológicos, o ano hidrológico, vai de outubro a setembro. Mas aqui, para simplificar, eu botei dados de janeiro a dezembro. E 2015, esse ano que falta só um mês para terminar, vai estar aqui entre 10 e 20. Não melhorou. Não melhorou. Estamos ainda num fenômeno que está no seu quarto ano, digamos assim. Sendo que no ano passado foi absolutamente agudo, super agudo. Eu, toda hora, estou vendo aqui jornalista, toda hora eu repito isso aqui. Não é correto, sob o ponto de vista técnico, dizer que sabias que ia acontecer isso. Quem sabia? O que foi previsto para mim disso? Isso aí é um fenômeno. Eu não sei, quer dizer, não quero entrar nas causas. Se é mudança climática, mudança no solo, o que diabo é isso? É variação, é flutuação amostral. Quer dizer, um fenômeno estatístico que você pode acontecer, não tem nada. Enfim, mas dizer que todo mundo sabia que ia acontecer isso, de jeito nenhum. Isso é bobagem. Bom, aqui eu sintetizo um pouco, a Mônica vai falar mais nisso. A Mônica é a nossa secretária em exercício, professora Mônica Porto da USP. Isso sintetiza um pouco o que se fez, quer dizer, o que foi feito pela empresa, o que foi feito pela população. Quer dizer, no fundo, reduziu-se a produção de água do sistema cantareiro para a região metropolitana de São Paulo. O sistema cantareiro é usado na região metropolitana de São Paulo e é usado na bacia do Piracicaba. Mas para a região metropolitana de São Paulo, saiu lá de, esse gráfico é um pouco antigo, mas o conceito é o mesmo. Saiu lá de quase 32 metros por segundo para 13,5. É o que nós estamos hoje, 13,5. E uma queda brutal de mais de 58%. Essa queda é brutal. Como é que se conseguiu essa queda brutal de produção? Por isso que nós esvaziou, parou de esvaziar porque era disso. Porque nós reduzimos o consumo. Ah, bom, é uma opção de coisa. Teve lá o programa de... Isso vai ser... Vocês conhecem, vai ser mais detalhado. Quer dizer, teve o programa de bônus, as pessoas reduziram o seu consumo, bônus, depois ônus. Tem uma coisa importantíssima, que foi o avanço... Quer dizer, integração dos sistemas. Fizemos um montão, dezenas de obras dentro da cidade, que as pessoas nem perceberam, mas que foi de interligar sistemas produtores. Aqui na região metropolitana tem sete sistemas produtores. O cantareiro é o principal, porque ele é responsável por metade, por acessamento da metade da região metropolitana. Mas nós fizemos um sistema, uma integração dentro da cidade, de tal forma que uma casa, por exemplo, que anteriormente só recebia água do cantareiro, agora pode receber água de outro setor. O que foi feito, o que foi feito, integração dentro da cidade, obras de integração. Também, muito criticado e tal, todo mundo achou horror e tal, redução de pressão. Redução de pressão é uma coisa que se faz no momento. Ao que quando foi feito, a gente não tem a mesma coisa que a gente tem o valor de uma febre antes da crise, é que de noite, isso em todas as cidades do mundo, em todas as cidades do mundo tem uma boa gestão. a maior parte que tem boa gente passa a ver se eu boleto já tinha isso antes da crise que é o que de noite as pessoas deixam de consumir água e aí que acontece a pressão da rede só a pressão na rede subindo os vazamentos sempre tem um monte de vazamento os vazamentos aumentam aumentando o vazamento você perde mais água então para diminuir o vazamento sempre se diminuir em válvulas e reduzir pressão de noite com a situação normal qual é a excepcionalidade agora essa redução pressão o horário de redução de pressão se estendeu para períodos que não são só noturnos qual é a consequência bom e porque a consequência é que bom tem consequência a ponta de linha lá no final os pontos topográficos muito elevados pode não ter suficiente pressão na rede pressão para as redes pressurizar mas não tem pressão para subir na na caixa d'água e é que só pode ficar por isso que a saber para a população mais pobres porque ele ganhou até o final de mim distribuiu caixas d'água de 18 mil caixas d'água de 500 litros para poder sobreviver a situação mas isso é um ponto elevado por fim de linha tem bairros novos que estão nessa situação sofre não é uma distinção social é topográfica e topológica que o que há anos até o período que o país eu desligo com o mercado da capital e o governo da aula é uma indústria de 100 miliais e em relação a Algumas horas, alguns dias, sem pressão. Há um risco. Infelizmente não está acontecendo nada nem em Santander, nem em Guarulhos, ótimo. Mas há um risco. Porque se a tubulação enterrada não tem pressão de dentro para fora, há um risco de que a água do solo se filtre na rede. Nós queremos evitar isso, o máximo. Fizemos tudo para evitar isso de forma bem-sucedida. Alguém pode dizer, bom, mas e lá em Guarulhos e Santander? A Bejo está fechando a torneira de Maldari porque tem uma briga comercial. Não, aqui temos uma briga comercial em Alguém. Não. A redução de oferta de água bruta, de água tapada, de água tapada, para Guarulhos e Santander, é exatamente a mesma coisa que tem para toda a região metropolitana. Nós temos uma disputa comercial com os três municípios, mas isso evidentemente não afeta a postura que tem essa Bejo, que é a população. O cidadão de Guarulhos, hoje de São Paulo, hoje de sei lá o quê, todos são iguais direitos. Bom, aqui um gráfico um pouco já ultrapassado, porque ele termina aqui em setembro, foi um momento que nós comemoramos um pouco, porque ele mostra o seguinte, que nós, veja, aqui foi, nesse ponto aqui foi quando eu assumi. As pessoas me perguntaram se eu estava louco. Quer dizer, assumi a presidência aberta nesse ponto aqui, em janeiro, em janeiro de 2000, em dezembro, 2015. Então, esse é o estoque de água do cantareiro, ele estava no mínimo nesse ponto, em janeiro, recuperou, está andando de lado, caiu um pouco. Nesse momento, veja como é que estava a queda do ano passado, isso aqui é o azul ano passado, a queda como é que estava. E aqui nós impactamos, e agora isso aqui nós já passamos, esse gráfico está um pouco ultrapassado, em setembro nós impactamos e comemoramos. Significa o seguinte, estamos bem? Não. Estamos longe? Está bem. Está mal. A situação não está boa. Mas nós já estamos com mais água estocada no recistema cantareiro é hoje, e estamos tirando hoje muito menos água do que tirávamos há um ano atrás. De forma que, mesmo que aconteça a desgraça do ano passado, do ponto de vista hidrológico, nós estaríamos melhor que o parávulo. E a expectativa é que a fluência que vai entrar seja melhor. Bom, vamos à comparação australia-brasil. Eu coloquei trechos do que está lá no... Por exemplo, trechos que eu, se estivesse lendo, eu teria sublinhado. E o que eu... Não é uma tradução, é só uma síntese em português do que eu acho que estou dizendo. Então eu digo lá, o que foi? A primeira coisa do relatório, ela disse, ah, teve um acerto extraordinário. Isso eu não estou afirmando, ou seja, acabei de dizer, a acerta em São Paulo é aço extraordinária. Não é nada visível, não é nada... Faltou planejamento, nada disso. Isso aí é conversa fiada, é conversa de comentarista de videotipo. Porque depois que tudo aconteceu, disse, claro, sabia, etc. Lá também não se sabia, e é exposto. Quem escreveu o relatório teve a correção de falar o que de fato foi extraordinário. E a atuação inicial, quando foram abarroados, os australianos foram abarroados pela seca, foi, bom, vamos atuar no que é mais rápido, pelo lado da demanda, se ele reduz a demanda. Foi o que foi feito aqui, igual. Logo, início de 2014, bônus. Teve bônus no início, ficou em 2014 inteiro só com bônus. E em 2015, em janeiro, exatamente quando eu assumi, teve além do bônus, o ônus. Quer dizer, sobre a taxa. Outra coisa, bom, agora, a primeira coisa lá demanda. Agora, do lado da oferta. Do lado da oferta, você, em geral, tem planos, assim, para 20 anos, a Ustralian tinha, e São Paulo tem. São Paulo tem. São Paulo tinha acabado de publicar o plano de macro depósito, metrópole, em outubro de 2013, a vesta da Icatombe, tinha publicado um plano que era um investimento só por muitos anos, 30 anos, 20, não, é 25 anos, muitos anos, por exemplo. Na Austrália era igual, vocês tinham planos. O que acontece quando você é abarroado por um fenômeno natural que você não estava preparado? Você olha o seu plano, e diz, olha, o que eu tinha que fazer lá em 2025, vou fazer agora. O que eu tinha que fazer em 2030, vou fazer agora. e qual é o critério de escolha? Não é os critérios, quer dizer, num plano, você faz um critério de escolha, quer dizer, qual é a ordem que você vai fazer, baseado em critérios, benefício-custo, enfim, facilidade, tem uma série de critérios que você pode usar para hierarquizar e ordenar as atividades que você vai fazer no mundo do plano. Quando você é abarroado por uma emergência, os critérios são outros, porque o que importa é a velocidade que você pode libertar. você tem que implementar rápido. Um negócio que seja melhor, não vai demorar mais tempo, não serve. Tem que ser alguma coisa que você pode implementar em meses, e não em anos. Então, pegou-se aquele plano, inverteu-se a ordem, quer dizer, reexaminou-se a ordem de prioridade com uma nova ótica. Lá foi igual. a mesma coisa, claro. Agora, não vão faltar engenheiros de obra feita que vão dizer o seguinte, não, espera um pouquinho, aqui, essa obra que o senhor fez, no plano, era a quinta obra, na ordem, e o senhor contou em primeiro lugar, por quê? Porque o critério mudou, mas não vai faltar alguém que fizer, não, não conseguiu o plano. O plano não foi feito para se fosse que a cidade fosse balboada por um iceberg, por um seca. Bom, lá, o governo veio no socorro, o governo veio financeiramente, economicamente, em socorro das empresas. Quer dizer, não se atribuiu apenas ao consumidor a carga de levar, enfim, de enfrentar a situação, porque tem muitos investimentos. Este dinheiro é planta de desalinização. a Néstor não faltou gente que veio no estúdio, sugerir para resolver o problema da região muito puritana, fazer igual a eles, fazer planta de desalinização, que é uma boa solução, foi uma boa solução lá na Austrália. Não faltam agora, na Austrália, gente que diga que não devia ter sido frita porque é muito caro, e agora que acabou a seca, não precisa mais. Na época era preciso, se quiser, é muito fácil, tomar, fazer avaliações fora do contexto que as decisões foram tomadas. Quando foi tomada a decisão de fazer uma usina de desalinização na Austrália, havia uma seca terrível, fizeram a decisão certa. Mas na própria Austrália tem gente que diz, mas, poxa, essa situação é de quanto dessa negociação. Está parada. Porque está parada, porque acabou a seca. E como se isso fosse errado, como se a decisão anterior tivesse sido errada, ninguém tinha bola de cristal. Aqui vai acontecer igual. e aí, mas aqui nós não tivemos investimentos governamentais. Os investimentos estão sendo feitos às duras penas, pelo Sabest, que teve a sua receita diminuída porque o programa de bônus diminuiu a receita. Quer dizer, a Sabest só vende um produto, que é água. Só vende um produto, que é água. E, além disso, ela... Então está vendendo menos. Eu disse que está vendendo 27% menos, em volume, quantidade. Ela ainda mais deu um desconto no preço, que é o bônus. Então a nossa receita caiu. E com a receita menor, estamos tendo que fazer investimentos emergenciais. Não é simples. Não tem... Lá a planta foi o dinheiro do contribuinte, não do consumidor. Aí a pergunta que eu já falei, a crise de acordo na situação hidrológica extraordinária ou houve falha de empreendamento? Essa ficou... Estou sendo recorrente, falei sobre isso. E aí uma regra geral, diz que decisões sob incerteza, aquilo que eu também já já disse, decisões sob incerteza devem ser avaliadas levando em consideração as informações disponíveis à época. Quer dizer, no contexto que foram tomadas. Com certeza foram tomadas. E não com base nos resultados. Quer dizer, você pode ter tomado uma decisão errada com base nas informações que tinha e por sorte acerto. Isso não quer dizer que você tomou que a decisão foi certa e a decisão foi errada. Pou o contrário. Você tomou uma decisão certa e por azar o resultado disso foi ruim. Isso não quer dizer que naquelas circunstâncias você... por algum... Quer dizer, a qualidade da decisão tem que ser avaliada no contexto em que a decisão foi tomada e não com base no resultado. que a decisão foi tomada e não com base no resultado. que a decisão foi tomada e não com base no resultado. Eu não sei se tem culpa ou não tem culpa ou não estou me pronunciando se o da som. Mas é uma busca de culpa brutal. Uma busca de culpa brutal. interessada o que não tem que ser quem é ocupado. Você tem que ser a nossa moral e tem que ter a morte. Sei lá o que é. Não estou querendo definir quem eu conheço. Mas é uma postura que não é correta. Bom, outro problema grave que nós temos. Nossas leis são mais ou menos assim, definem o país que nós queremos. Quase todas as leis definem o país que nós queremos. Nós queremos um país padrão suíço. Os riscos, o pepinho, todas as crianças na escola, segurança, tudo isso nós queremos. Nós queremos para nós e para os filhos. Aí nós colocamos isso, os nossos desejos, como coisas que queremos. E a, vamos dizer, a rota entre o país que somos hoje e o país, como é que nós vamos chegar no país que nós queremos, isso não é muito discutido. Aí isso coloca, bom, quando se não passe demais, nós pudéssemos, sem uma evolução, sem uma transição, chegar ao país que queremos. Isso cria em todas as áreas embaraços, inclusive na área de saneamento. Na área de saneamento, eu estou falando com o parâmetro com a Austrália, é igual, na história é igual. Na Austrália, padrões de tratamento, eles dizem que tem padrões de tratamento de lançamento de esgoto, e são definidos sem ninguém olhar o custo. Quer dizer, a capacidade de pagamento, se você quer um padrão mais descrito, mais, quer dizer, um tratamento de melhor qualidade, do influente do esgoto, também o esgoto de melhor qualidade, tudo bem, tecnicamente sempre é possível, não tem problema. Tecnicamente, você pode pegar esgoto e beber, como beber o Bill Gates, não tem dificuldade. O problema é o custo. A sociedade tem capacidade de pagamento desse custo. E aí, quando se coloca que é isso, que é o grão suíço, aí alguém, em uma certa localidade, diz assim, bom, aqui onde eu moro, eu quero o que está escrito, eu leio, padrão suíço. Aí entra com uma ação na justiça, nós temos que ir lá, naquele lugar, no momento que foi feita a ação na justiça, dar o padrão suíço. De repente, quemste refleto, que às custas de alguma favela que continuem a ter no esgoto 그게 naamientos, que o recurso de dinheiro é feito, mas ninguém produz dinheiro, e é isso, você é obrigado a fazer alguma coisa, digamos, se alguém fura a fibra, dizendo que olha, vamos atender aqui nesse local, aqui vai ser padrão suíço, e outro local terá um padrão magra 10, não tem jeito, quer dizer, e essa é uma autoridade que tem sido isso, nós temos, o que me consola é que essa é a situação, eu estou fazendo um contraponto com a Austrália, na Austrália também, a Austrália é supercivilizada, tem o mesmo problema, se eles têm lá, nós com muito mais intensidade, aí também, eles falaram do problema da legislação ambiental, quer dizer, o saneamento, seja lá para o Estado, para uma empresa, para uma autarquia municipal, para uma empresa pública, para uma empresa privada, o saneamento é a forma com que a sociedade acha, a maneira que a sociedade acha, para resolver um problema coletivo, o problema coletivo é coleta e tratamento de esgoto, de posição final adequada nos corpos de vida, esse é o problema, quer dizer, você poderia ser assim, solução do problema, cada um tem que ter uma solução de tratamento de esgoto e de idealizar na sua casa, no seu prédio, poderá ser isso, tecnicamente, tecnologicamente é possível, você ter sucesso, então, também o esgoto, em sítio, local, muito mais caro, muito mais caro, então, a solução que eu tiver, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, não, vai ter uma empresa, vai conectar os bolsos de todo mundo, vai levar para um lugar, vai ter o tato, e tal. Bom, se quem está fazendo uma solução, ainda que não perfeito, porque nós não temos ainda capacidade da realidade, basta liberar para ele, pelo menos como o Gigm工 e o Daniel Crossing vai e aí nós não andamos, não conseguimos emprestamos. Eu estou supondo o seguinte, não há ídios para se suponha uma empresa de saneamento ou uma autarquia perfeita, só tem gente que é 100% super inteligente, super honesto, super tudo, ainda assim é visto como essa empresa é o agente de patrimônio. às vezes até o presidente da empresa se ele fosse o responsável e de domínio pela poluição e na realidade é um mecanismo de solucionar o problema enquanto nós tivemos com esse atraso institucional de compreensão das coisas, é difícil nós nos organizarmos como sociedade lá também, como eu digo eu olhei esse relatório australiano para me sentir confortável porque puxa vida as bazelas que nós temos de maturidade de compreensão dos produtos entre nós também tem lá na Austrália o país no primeiro ano aqui também é um dado que tem relação de areia na Austrália tem comércio tem possibilidade de agricultores fazerem transações comerciais pelo direito do uso da água então tem lá um agricultor que está plantando farrões e ele começou a faltar água aí o vizinho dele que planta uva para produzir vinho e portanto o metro público de água na vinicultura tem muito mais valor produz muito mais dólar do que irá no arroz e está faltando água o vinicultor diz assim o vizinho, desculpe, fala o seguinte você não usa água não eu compro o seu direito de usar água eu vou usar a sua água e pago você não planta arroz porque arroz usa muita água quer dizer, a relação dólar por metro público no arroz é baixa e na uva é alto o cara que planta uva diz, olha, eu te indeniso, te compro você não produzir esse ano está faltando água eu não sei isso se faz não no oeste americano isso se faz na Austrália também mas não tem foi difícil lá que já estão bem avançados foi difícil fazer organizações aqui a gente não está faltando a gente não está faltando a gente não está faltando que eu não tenho prazer a gente não tem que hoje mostrando que eu não vou sempre em seguida em seguida mas que você e aí que vão quando eu vou fazer prazer os os s e aí que vai causar o uso de cultura depois o órgão de verduras vocês nesse ano excepcionalmente não usa o que vai acontecer e assumir o que eu acho que a água não dá pra ser cortado muito bom e tem que ser utilizado no sentido de disponibilizar a água onde ela é mais preciosa. Não há dúvida nenhuma que a água é mais preciosa no urbano do que no uso agrícola. Aliás, a lei diz isso. Isso aqui eu não vou descrever muito bem, mas isso aqui mostra o seguinte. essas curvas são curvas parametrizadas pela confiabilidade como se fosse uma escolha eu quero um sistema 90% confiável o que é um sistema 95% confiável com o sistema 99% confiável é como se fosse uma escolha de confiabilidade esse processo público quanto mais quanto maior a confiabilidade desejada quando lutou um serviço de umaあります que se tornou um âmbito no mercado o sistema é a extensão de uma turma criação de uma turma para o segmento a nossa turma é que ele tem um pouco mais puro com o processo que o sistema crise tem um processo de discutir como os índices a intervenção, nos próximos da máquina, que nesse caso é a infraestrutura, e o benefício, e aí uma escolha. Então, eu poderia ter aqui, então isso é a confiabilidade desejada. Nós estávamos com uma confiabilidade próxima a 95% verde. E isso aqui é qual é a probabilidade que você tenha algum problema, alguma restrição ao consumo, por falta de água no manancial, ao longo de um horizonte de 20 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos, 60 anos. Se você ver o seguinte, que ao longo de 20 anos, a probabilidade que você, se você usar uma confiabilidade enorme, 0,99, uma confiabilidade muito grande, você ainda assim, se eu tenho uma confiabilidade de 0,99%, estou super bem. Bom, mas em 20 anos a probabilidade que você possa ter algum problema é alta, quase 20%. E aí vai, vamos dizer, qual é a curva que nós vamos patinar, qual é a cor que a gente vai escolher aqui, é uma decisão que não deve ser só da, e isso já coloco para a discussão desse fórum que virá aqui, desse negócio, essa é uma decisão que não é da empresa, evidentemente é uma decisão da sociedade. A sociedade que tem que decidir qual é o ponto ótimo, quer dizer, porque eu poderia fazer uma curva, outra curva que eu não fiz, que é custo, se eu fizesse aqui, isso aqui é custo altíssimo, isso aqui é o custo mais barato, e portanto poderia ser assim, idealmente, se possível, senhor João da Silva, a sua conta de água com a confiabilidade de 90% é 30 reais, 10 reais, uma confiabilidade de 99% é 80 reais, tem uma gradação entre eles. Bom, agora, a probabilidade de você ter algum problema é isso, e qual é a escolha? Quer dizer, isso, no mundo ideal, ninguém imagina esse tipo de coisa, talvez com a evolução aí dessas redes sociais, essa coisa, até possa chegar a algo parecido, mas isso aí é mal percebido, quer dizer, é mal percebido que você pode escolher a confiabilidade que quiser, tem um custo associado à conta de água. Rapidamente, como se fala, e foi dito aqui pelo Pablo, que se busca água em média a 30 quilômetros dos centros de consumo. Para nós não, aqui em região metropolitana de São Paulo, pela posição geográfica, vocês sabem disso, São Paulo tem 20 milhões de habitantes perto das nascentes, e, portanto, São Paulo tem que buscar água muito mais, a difamidade per capita com São Paulo, uma região metropolitana é baixíssima, baixíssima, e São Paulo está mais baixo que Piauí. E São Paulo tem que buscar água distante, já buscam uns 80 quilômetros, na bacia do PCJ, essa aqui, já vai estar fazendo obra para buscar na bacia do Ribeira, mais de 100 quilômetros, 300 e poucos metros de bombeamento, uma água caríssima, caríssima, porque não tem outra alternativa. E Itá também vai fazer uma obra sabésica, ou seja, quando eu digo sabésica, eu quero dizer assim, pago pelos consumidores da sabésica, a sabésica tem dinheiro de algum lugar, pago pelos ouçes, consumidores da sabésica, vai buscar água no Paraíba do Sul, uma obra de 550 milhões de reais. Bom, nesse caso aqui, agora se discute, acho que é importante num fórum como esse, se fala de região metropolitana, é importante vocês conhecerem o que está sendo discutido agora, em termos de outorga do direito de usar água, pela sabésica, para a região metropolitana de São Paulo. Aqui é bacia do PCJ, que é a Cava Capivari e Jundiaí. em vermelho, é a área controlada pelo sistema cantareira. Quer dizer, ou seja, os rios que fluem, são quatro reservatórios, esses quatro reservatórios, eles são controlados pelo sistema cantareira, e essa água pode ser canalizada, pode ser trazida para a região metropolitana de São Paulo. O grosso, o grosso da bacia, não é controlado pelo sistema cantareira, as pessoas não percebem isso. aqui é a série histórica de vazões que chegaram ao cantareira, que chegaram a Valinhos, que é um local perto de Campinas. E em vermelho, se você chegasse em Valinhos, que é perto de Campinas, fizesse uma enquete, pegue uma gota e pergunte, da hora de onde a senhora veio, a senhora esteve hospedada no reservatório do cantareira, sim ou não? Em vermelho, isso eu acho que vão te responder, não. Elas não caíram na área de citação do cantareira. Em azul, é a que esteve no cantareira, foi a liberação do cantareira. O que você observa é que o que passa lá, perto de Campinas, o que veio do cantareira, é muito pouco. É uma discussão, parece meio irrelevante, porque o grosso que passa lá não tem nada a ver com o cantareira. Não é que não faça com o cantareiro. Bom, e o que mais é importante, como Campinas, o capta, 4 metros por segundo, o que você observa, o que você observa, é que ao longo de toda a série histórica, se nenhuma gota do cantareira fosse para Campinas, ainda assim, não teria problema nenhum, porque é sempre maior que 4, com exceção desse período aqui, que é o nosso período agora, esse período, de fato, cantareira foi indispensável para a segurança hídrica de Campinas. esse sistema foi pago pelos consumidores da cidade, e felizmente, ele, aqui em novembro, ele teve, ele foi, teve a capacidade de liberar água para ajudar Campinas, senão Campinas teria tido um colapso terrível. Não teve nada, não teve nem sequer nenhum tipo de restrição. depois, esse debate, a outorca foi dada originalmente em 1970, pelo ministro TGAC, 74, pelo ministro TGAC UEC. Aí, vencendo em 2004, na época, eu era presidente da Agência Nacional de Água em Brasília. Então, eu me vi em frente a um problema, que é um disputo por um recurso natural, água, entre, digamos, os moradores da Bacilipo e CJ, e os moradores da região metropolitana de São Paulo. Eu me guiei na época, como o presidente da ANA, por dois conceitos. O primeiro é que, bom, eu lá de Brasília, ensino carioca, devia tentar me excluir o mínimo possível nesse assunto, que era essencialmente um assunto entre paulistas. E os paulistas têm competência para resolver esses problemas. Segundo, eu disse o seguinte, olha, a regra de ação de água, a resolução, a parte de modelagem hidrológica, de equações, etc., mas tudo isso tem que obedecer a um conceito, o conceito ético. E o conceito ético é o seguinte, o cidadão que mora em Campinas, o que mora na bacia do PCJ, e o cidadão que mora na região metropolitana de São Paulo, seja na cidade de São Paulo, seja nos outros municípios, todos têm exatamente o mesmo direito à segurança aí. Um não é melhor que o outro. A água que está no PCJ não é de quem mora na bacia do PCJ. Assim como a água do Rio de São Francisco, por exemplo, não é apenas dos cidadãos de Minas Gerais, da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco, que são estados cortados pelo Rio de São Francisco. Quando foi dada a transposição de São Francisco, se entrar no mérito, se isso bom ou mal, o conceito foi que é um bem do país. Todos os brasileiros têm direito de ter acesso àquilo em igualdade de condições. por isso que o Paribamos, o Cearense, o Rio Grandeza e o Potiguar, os Potigares também podem ter acesso à água. Bom, aí eu tenho dito o seguinte, esse problema de... A autógrafa que eu dei em 2004, quer dizer, que eu dei, a Ana deu, assinei, em 2004, vencei em 2014. Hoje ele está em discussão. Ele é percebido, ele é percebido dessa maneira que está aqui. Temos um sistema aqui, eu represento, uma caixa d'água, e que de um lado, beneficia a população PCJ, no gráfico anterior, vocês viram que de fato beneficiou naquele intervalo, na seca recente. A água liberada pelo anterior foi essencial para garantir a segurança dessa população. E do outro lado, uma outra torneira, que enche um monte de água e tal, e que é... Quem quer essa água é uma empresa que só visa o lucro, que tem ações em Nova York, que vai mandar lucro para Nova York, e é como se fosse uma disputa entre uma, sei lá, uma empresa que produz pneus, digamos, que usa água, nem se usa água para produzir pneus, mas digamos, uma empresa que usa água para produzir uma produção qualquer pneu, algo mais detestável. Não sei o que seria mais detestável. e do outro lado, uma população que está sendo prejudicada e tal. Então, isso daí, é assim que todo mundo percebe. E vocês aqui, não estão envolvidos nessa discussão, que é uma discussão em que qualquer país se faz. porque o MEC diz respeito a vocês, aos seus filhos e seus netos. Quer dizer, como é que se aloca o recurso natural entre duas comunidades, entre duas populações, com algum critério que seja um critério justo, equilibrado, etc. Hoje, essa discussão, não pode passar. Não vejo ninguém discutir isso, não vejo a imprensa que nos dedicam a atenção a isso. A realidade é essa. Do outro lado, não está essa BESP. Do outro lado, está a população da região metropolitana de São Paulo. Então, trata-se, o problema real, é como alocar água entre duas populações. Bom, deixa eu terminar, sugerindo, já recebi um aviso do cartão vermelho, sugerindo aqui, porque o fórum aqui é um fórum de infraestrutura urbana. Eu, sei lá, dezenas de anos atrás, comecei a minha vida pública na década de 90, início da década de 90, como diretor da CERLA. CERLA é uma superintendência de rios e laguas no estado do Rio de Janeiro. É uma entidade que tratava de drenagem em controle distante no estado do Rio de Janeiro. Na época, depois eu vinha ser presidente da Light, que é de energia elétrica no Rio, e agora, presidente da CERLA, que eu fui, enfim, estive envolvido dos dois lados do balcão e eu sempre achei, na época minha de Light, eu ficava indignado, termino na serra, como é que funcionavam as obras nas ruas. Melhorou muito em relação ao que eu vou falar agora. Eu vou dar uma descrição de como é que era nos anos 90. Nos anos 90 era assim, bom, vamos aqui fazer uma obra de drenagem, instalar uma tubulação que vai passar debaixo de uma rua e tal. e aí, bom, qual é a planta? O que tem aqui? Onde é que está o esgoto? Onde é que está o telefone? Onde é que está a energia elétrica? Onde é que estão as instalações das concessionárias de serviços? E aí, as vezes tinha planta e você abria lá, estava tudo errado, a planta não era um resbilt, a planta não era, não era um registro de como foi construída, a planta era o que se pretendia fazer, mas aí o cheiro de botou uma pedra, botou outra coisa, fez do outro lado e tal. Então, tinha assim, funcionários que eram valiosíssimos, velhos e tal, chamam o Joaquim e tal, só o Joaquim sabe onde é que está, porque lembra que, O cara que fez 30 anos antes. Bom, então é uma coisa, é claro que só resultava em confusão. É uma empresa resolvendo esse problema e quebrando, partindo a restauração da outra. Bom, isso melhorou muito, agora temos com GPS, com CAD e tal, você tem informações que permitem justapor informações nos vários sistemas e a interveniência tem diminuído. Mas eu na época sonhava com estruturas que são chamadas de galerias de serviço, às vezes são chamadas de túneis de multiuso, que é a ideia de você fazer em nova infraestrutura urbana, ou naquelas que estão sendo capitalizadas, também no centro de São Paulo, por exemplo, estruturas que permitam multiuso das galerias. Esse é o conceito que mais se aproxima do que eu imaginava. Drenagem, drenagem, eu imagino que, exatamente, uma composição dessa coisa tem, mas drenagem exige tubulações de grande porte. A água de chuva, quando vem, quando chove, principalmente em regiões tropicais, como aqui, é uma quantidade enorme de água que tem, você precisa ter galerias ou tubulações de grande porte. Esgoto, não. Esgoto também vai por gravidade, como água de chuva, mas em tubulações menores. E você tem carros, você tem energia elétrica e tal. O meu sonho na época era ter uma empresa municipal, concessionária de infraestrutura urbana. Uma empresa, talvez da prefeitura ou um concessionário da prefeitura, que se encargaria de fazer a drenagem e fazer as instalações de quase todas as utilities. E ced grandes com vocês são as escolhentras com des territórios de半odes de caixa publicidade. E os vereadores que fazem pesquisitaplícios calming, sem nopeusedem, por aí que as energias são superihativas e fabricácia. Mas enfim, no meu concessionário, conclui pouco a férias, milhares são os princípios editados e capazes de fazer a engenharia massiva em Portugal. um sistema misto que recebe meio esgoto, nessas galerias que visitam, foi um programa que ofereci minha esposa, adorou, não adorou, que é visitar os esgotos de Paris, que tem que tem múltiplos. Bom, era o que eu tinha que dizer. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo convite.